Você está prontos para perder? Não! Estou prontos para perder? É o breakdown do K-Pop agora! Salve galera, já estou de volta! E seguinte, falei para vocês que ia trazer um conteúdo diferente hoje. Isso mesmo, a gente vai ter um vídeo de K-Pop aqui no canal. Como eu já falei, vocês podem ver, eu vou estar sempre diversificando bastante o canal. A ideia é essa, tudo é música. E principalmente, eu sempre vou ter um interesse a mais em trazer gêneros que eu nunca escutei. Ainda mais que artistas que eu nunca escutei na vida. Tipo, se tem um gênero que eu nunca ouvi, eu tenho interesse, tem muita gente que gosta. Com certeza, em certo ponto, eu vou querer trazer. Então, hoje a gente vai reagir ao álbum que chama Map of the Soul Persona, do BTS. Foi sugerido para mim, acho que no vídeo da Anitta, esse álbum. Eu vi que tem três aqui, eu fui no que lançou o primeiro. Acho que são relançamentos. Eu vi aqui o primeiro, né? Acho que vai ficar perfeito para o react. Ah, e eu sei que eu falei que eu ia trazer o react do álbum do Di Ferreiro, né? Só que como acabou que ninguém se interessou muito, eu acabei escutando depois sozinho. E foi até bom eu não ter feito o react porque eu meio que não gostei do álbum, tá ligado? Ia ficar meio chato assim o vídeo. Então, tudo certo. Nada quanto o Di Ferreiro, sucesso para ele. Mas eu não curti o álbum, não rolou o react. Ninguém se interessou também. Então eu acabei deixando quieto, escutei sozinho. Suave? Mas hoje tem o react do BTS. E no próximo fim de semana provavelmente vai ter o react do Harry Styles. Eu acho que já vai ter lançado o álbum, se eu não estou maluco. Acho que era dia 20, alguma coisa assim. E também estou muito animado para trazer o react do Menores Atos também. Como eu já comentei, está na minha lista. Provavelmente vai ser o próximo react de rock que a gente vai ter. Então é isso, mano. Estou bem animado. Eu não sei exatamente o que esperar. Eu já escutei alguns trechos de música K-pop, mas nunca escutei uma música inteira. Muito menos um álbum. Nunca prestei atenção. Nunca ouvi no meu fone de produção que eu consigo escutar todas as coisas certinhas. O que eu estou esperando, cara? Eu estou esperando muita energia. E principalmente, mano, melodias. Vocês sabem que o que eu mais prezo na música é melodia foda. Eu acredito que a gente tenha composições muito fodas. E eu vejo o K-pop ser muito enaltecido na questão da produção. Então eu, como produtor, com certeza vou conseguir apreciar muita coisa aqui. Espero. E eu quero me divertir, mano. É isso. Eu não sei como que vai ficar a questão das letras aqui. Eu vou colocar, habilitar o microfonezinho aqui do Spotify que aparecem as letras. Eu não sei como que vai aparecer, não sei. Mas eu vou habilitar a letra aqui só para não ficar olhando para o nada também, né? Então vamos lá. A gente tem uma intro aqui. Interessante. Um, dois, três, foi. Olha o Fleischer! Tem uma guitarra ali? E esse baixa parece ser de verdade até? Olha o groove dessa parada, mano. Mano, eu não sei o que está falando a música, claro. Mas é o tipo de música que faz a gente se estifodão, tá ligado? Você faz assim, automaticamente Mano, a máquina está distorcida no fundo, velho Mano, eu não esperava esse jeito Não, não, essas coisas mais orgânicas Caramba, que legal Esse trem é muito bom Mano, olha essas guitarras, vai atirando Mano Feat com a Halsey Eu gosto muito da voz da Halsey E gosto muito dos feats dela Eu não sou muito chegado nas músicas dela O Manic e o último álbum que eu escutei Não é muito minha vibe, não curto muito Mas eu gosto muito dela Foda, foda, foda Vem A produção realmente é muito absurda, meu amor Muito, tudo muito controlado, muito limpo, velho É música pra tu meter no carro e o bagulho de soma É o lado possível Ah, agora é Halsey Mano, eu gosto demais da voz da Halsey Eu fico com vontade de aumentar a música Mas eu não posso porque Já tive experiências nesse canal que eu aumentei demais a música E comecei a berrar com a voz e perdi a voz Ah, foda Mano, uma palada de K-Pop deve ser muito daora, velho É Mas tem uma atenção nos detalhes Ah, foda Mano, o que que foi isso, mano? Vamos lá Microcosmos Nossa, adorei demais essa gente, já vê É a voz comprimida pra caralho É a voz comprimida pra caralho Que diferente, né? Nossa, uma guitarra, sempre a guitarra mano Nossa, que delícia de música, velho Nossa, olha essa caixa Mano, olha como essa caixa está equalizada E tipo Caixada certinha ali Pressão ali bem certinho Essa parte eu achei que iria voltar para a parte Você repete uma coisa duas vezes, faz uma coisa diferente e volta para a primeira E você é bem cara que ia acontecer isso Olha o arzinho A galera comentou no vídeo da Anitta Que gosta quando eu faço comentários de produção de mensagem Eu achava que ia ficar chato Então eu vou comentar um negócio bem legal Você tem um espectro de frequência, certo? Que você vai encaixar tudo ali na música certinho Só que uma música como essa que tem muita coisa E às vezes você quer colocar uma segunda voz E ali você não tem mais espaço para colocar Então você meio que programa para quando a segunda voz vir Ela atenuar a mesma frequência que aquela voz Que está sendo ocupada por outro instrumento Para entrar aquela voz Então tipo, a hora que a voz entra Aquela frequência do determinado instrumento Cava um buraco assim para a voz aparecer, saca? E quando acontece isso, fica muito claro para você escutar A segunda voz adora isso Parece que eu já ouvi essa música Não é single? Olha as visualizações desse bagulho, mano Acho que não é single não Mas parece que eu já ouvi Nossa Esses caras aí, comenta aí pra mim Esses caras são todos do BTS, mano O cara que entra com o rap, com a voz mais grave Eu não sei se é uma mulher ou um cara que tem a voz mais aguda lá também Se for, é legal que a gente tem vozes bem diferentes Tá vendo? Não sei se é uma... Não sei se é uma mina que faz Esse não parece ser um baixo de verdade, não Eu tô fazendo isso por... Por essa dor Esse trrrr que tem antes de bater a caixa, mano Nossa, dá um movimento sinistro, velho Nossa Que coisa que é essa Mano, as músicas deles são bem mais longas que a gente tá acostumado, assim, no pop, tá ligado? Eu gosto disso, mano Legal que ela é diferente, mano Essa historinha no fundo É um plugin bem conhecido que eu uso também Opa Que é o tal do Retro Color Que é um plugin que você consegue simular vários sons vintage, assim, tipo Emula o Vim e eu, tá ligado? A maioria dos produtores tiram essas texturas desse plugin, tá ligado? Ele é até meio viciante, depois que você instala ele é difícil para dizer Eu gostei muito Porque tipo, como não tem nenhum feature nessa música, não tá aparecendo ali Eu imagino que seja todo mundo BTS E eu achei muito legal que eles têm vozes diferentes, tá ligado? É porque se fosse todo mundo cantando igual ali na mesma região Na mesma team É até graça, né, mano? O que é isso? Nossa, olha esse baixo Esse também tem o suco Também tem o hiat Eu teria feito diferente pra não ficar parecido com a música anterior, tá ligado? Eu ia falar agora que essa é a música que eu menos curti até agora, mas... essa melodia do refrão é muito boa É que eu achei ela um pouco parecida com a anterior mesmo, tá ligado? Umas coisas essenciais que também não é uma coisa bonita mesmo Tipo, é bem provável que tenha uma influência assim, tá ligado? Por que você não vai puxar a referência do K-Pop, que é um dos gêneros mais explorados atualmente, saca? E aí Nossa, o trabalho vocal é sinistro! A texturinha do Retro Color Jamais vou! É... Nossa! Nossa, tô nervoso, cara! E aí Vou ficar sempre afim do dedo, sabe? Mano, sabe o que é essa música melhor? Eita! O harmonico Encantado E aí Vou ficar bem Sempre abaixo, o telão Mano, aquele verso cantando mais grave ali, me lembrou muito a trilha sonora de... Deixa eu escutar o outro round, gente, tá ligado Mas! Oh! Mas! Olha essa caixa mano, cumpriu o papel perfeitamente, pude ser mais como suporte, tá ligado? Ela não tá nem na sua cara nem lá longe, ela tá tipo ali no meio, muito bem feito. Eu queria muito que voltasse pra aquele verso lá, mais grave mano, nossa eu curti demais. Eu escutaria uma música inteira naquela vibe mano, pra ser sincero. Nossa, eu to besta com essa caixa velho. Mano olha esse processamento vocal. Nossa, o vídeo é feito velho. Eu faço muito isso nas minhas produções também, tipo de deixar a segunda voz, os vozes de fundo assim com processamento diferente. Tipo mais filtrado, você vê que ela tem um somzinho de rádio assim, traduzindo assim. Essa é a última? É a última. Nossa, eu to me sentindo beré já com essa música. O bateria, mano o bateria é mais orgânico. Não sei se ela foi gravada, mas tipo os timps são orgânicos. Gente, eu juro que eu não to overreacting nesse vídeo, tá ligado? Tipo... Eu realmente to impressionado nele. Eu to curtindo real mesmo, viu pra vocês? Tá muito da hora mesmo, peraí. Eu to sentindo uma... Eu to sentindo uma bem horror nessa música, né? Trip it. Trip it. Trip it. Eu lembro até o... Não é o mesmo tipo de música que eu to, mas tipo... Romerinha 3, tá ligado? Saindo na rua assim... Ah, eu vi esses tons, velho. Vai que chega! Eu acho que essa música seria legal... Eu nem sei se tem guitarra, né? Se tiver, tá bem lá atrás, mas tipo... Eu acho que ficaria muito legal... Aumentar um pouco as guitarras igual na primeira música, tá ligado? Nossa, imagina! Nossa, olha esse Hero 8, velho! Eu não sei se tem nenhum Hero 8, eu não sei, velho! Nossa! Não. É o breakdown do K-Pop agora. Tá vendo? Eu acho que tinha que ter guitarra nessa música, mano. Acho que se você colocasse uma guitarra em cima disso, nem ia poluir nem nada, tipo... Não ia ficar embolado, porque eu acho que realmente tem um espaço ali... Olha, tipo... E eu sei que eles têm moral de porque tá distracidão por causa da primeira música, entendeu? Alguém faz uma versão pop-punk dessa música, velho? Olha o baixo distracidão. Mano, eu curti muito essa música. Só acho que tinha que ter guitarra, mas é isso, mano. Chegamos ao final do Map of the Soul do BTS. Como sempre, já de praxe desse canal, eu não fico, tipo, depois que termino o álbum falando um monte de coisa, assim, que eu achei, fazendo uma análise, assim, conclusão. Porque tudo que eu senti escutando, vocês já viram na reação, tá ligado? Então, tipo, eu curti pra caralho, tá ligado? Eu curti bem mais do que eu esperava. Muita gente trata, tipo, o K-Pop como se fosse uma coisa de uma sonoridade só, manja. Tipo, um tipo de sonoridade, assim, um estilo de arranjo, assim, que tipo, ah, eu não curto aquilo. Mas, tipo, nenhuma dessas músicas aqui, com exceção... Não lembro qual foi que eu achei que ficou um pouquinho parecida, mas as músicas são bem diferentes, mano. Tem momentos muito diferentes, tem muita dinâmica. Não são músicas retas, tá? Como muita música a gente escuta por aí. As melodias têm muitos altos e baixos, tá ligado? A performance, eu acho que ninguém chega a se retardar do ponto de falar que essa galera não sabe cantar, tá ligado? Tipo, isso porque eu não entrei nem na questão da dança, porque eu não vi nenhuma performance aqui, que deve ser algo de outro mundo, assim, também. Curti muito, mano. Tipo, vamos ver, críticas, mano. Ó, eu encontrei momentos de melodia muito boas, assim, que são os momentos que eu, inclusive, cantei junto, né? Porque o cérebro memoriza, tá ligado? Mas eu acho que não se mateu, assim, em todo momento. Não tô falando dos momentos rap, muito rap, óbvio que não vai ter melodia. Mas, tipo, teve alguns momentos ali que eu fiquei um pouquinho perdido nas melodias, saca? Mas, em contrapartida, mano, eu não sei, eu posso estar maluco, mas, tipo, e as músicas seguem uma estrutura padrão que a gente tá acostumado. Mas, sei lá, eu achei diferente, tá ligado? Por mais que provavelmente a gente tem refrão, ponte, verga, sei o que. A forma como elas caminham, tipo, as reviravoltas, digamos assim, tipo, no arranjo da música, é um pouco diferente, assim, do pop que a gente tá acostumado, tá ligado? Tipo, não é, eu não achei nem um pouco previsível, pra falar a verdade. Eu fiquei entretido em cada música, assim, no que que ia acontecer, sabe? Elas foram me levando muito bem, curti, mano, me diverti. Se pá, o react que eu mais me diverti até agora, se pá não foi, foi o react que eu mais me diverti, tá ligado? Se vocês quiserem sugerir mais K-Pop no canal, pode soltar aí, mas vocês sabem que nesse canal eu tô sempre procurando diversificar, então, tipo, eu nunca vou ficar num gênero só, num artista só, sabe? Sempre trazendo coisas diferentes, mas eu nunca vou deixar de levar em consideração o que vocês mais querem, tá ligado? Se vocês quiserem já colocar o próximo álbum, assim, de K-Pop pra eu escutar, eu já deixo na minha lista, assim, futuramente vai rolar como rolou esse. Vocês já sabem que eu falo o que vou fazer, eu faço, tá ligado? De preferência, um outro grupo, que não seja o BTS, pra eu conhecer um grupo novo também, porque o BTS eu já escuto falar bastante, acho que não tem nenhum outro grupo que eu sei mencionar, assim, de cabeça, de K-Pop, mas é isso, galera. E lembrando, você compõe música ou quer fazer um cover mais produzido, precisa de alguém pra produzir e tal, me chama aí no Instagram pra gente produzir sua música, por um preço muito acessível, tá? E é isso, tamo junto, até a próxima.